Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um aplicativo novo e muito bom para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero te passar um recado. Aqui no meu canal, eu estou com a promoção para sortear para vocês R$100 no Paypal ou em Gift Card. E para você concorrer é muito fácil. Vai aqui embaixo e se inscreva no canal. Eu vou sortear para vocês quando o canal atingir 5 mil pessoas. Então vai aqui embaixo e se inscreve nele para você poder concorrer a esse dinheiro. É bem legal e você vai gostar. Mas enfim, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o iMakeRewards. É um aplicativo novo de missões e hoje eu vou te explicar tudo sobre ele. Bom, o app de hoje, como eu falei, é um app de missões. Eu vou tentar te explicar tudo. É difícil porque é muita coisa, mas eu vou tentar explicar tudo. As primeiras opções aqui em cima é você pode vir aqui todo dia no relógio, clicar e ganhar bonificações. Você vem aqui e aperta em Open. Espera carregar, né? Aperta em Claim Moedas e recolhe as moedas. 10. Pode voltar aqui para o tamanho inicial. E gente, voltei aqui e é isso. Você vem aqui todos os nossos relógios e clica em Open. Recolhe as moedas e depois assiste um vídeo. É só isso. Clique aqui, assiste um vídeo e recolhe as moedas. Eu não vou assistir os outros porque vai demorar bastante, mas você na sua casa assiste todos e depois de uma hora você volta aqui e assiste mais vídeos para ganhar mais moedas, ok? Aqui embaixo tem algumas opções de Start Game e do Start Futebol. Eu vou te explicar isso depois. Porque aqui embaixo tem as opções de assistir vídeo para ganhar bonificações. Aqui também é assim, ó. Watch vídeos e três opções. Você pode vir aqui, clicar em qualquer uma, assistir um vídeo, tá? Para ganhar bonificações. Vai carregar isso aqui. Você vem aqui em Claim Now, clica, assiste um vídeo para poder recolher, tá? Eu vou assistir aqui e já volto. Ok, agora eu cancela aqui em cima. E gente, é isso. Recolhi 70 moedas. Gente, é isso, tá? Você vem aqui, assiste um vídeo, ganha moedas e depois recolhe para a sua balança, tá? É bem legal. Aqui nas opções em cima de Futebol e de Game, você pode vir aqui e clicar nessas opções aqui na de Games. Tem roleta, tem spin, tem para você fazer testes, na verdade quiz, né? E ganhar dinheiro. Eu não vou fazer aqui agora porque demora bastante, tá? Fique ciente que é o seguinte. Você vem aqui, faz os quiz, faz as roletas e depois assiste vídeos para ganhar dinheiro, ok? É bem legal e vale muito a pena. O que vale mesmo a pena é a opção do meio. Que é para você poder convidar pessoas e ganhar 10 centavos. Sim, cada pessoa que você convida, você ganha 10 centavos de dólar. Atualmente, eu estou com 80 moedas, o que dá mais ou menos 5 centavos de dólar no PayPal. Então, cada pessoa que você convida, você ganha o dobro. Você ganha 10 centavos de dólar no PayPal, tá? É bem legal. E como vocês estão vendo aqui do lado, vai estar meu código. Você pode pegar esse código e colocar no seu aplicativo para você ganhar uma bonificação. Não é obrigatório colocar código, tá? É totalmente opcional, mas colocando ou não, você ganha uma bonificação. Vale muito a pena ir colocando, você ganha uma bonificação logo de início. Depois, você pode vir aqui e convidar os seus amigos para você e eles ganharem 10 centavos de dólar, tá? É muito legal e vale muito a pena. Voltar para a tela inicial. E aqui na opção de futebol, é praticamente a mesma coisa, tá? Você pode vir aqui e clicar nessa opção. E aqui fica para você jogar quiz de futebol e tentar ganhar 10 moedas. Você vem aqui, responde 10 perguntas e ganha moedas, tá? É legal também e vale muito a pena. Aqui em cima, na esquerda, nos três tracinhos, ficam algumas configurações do aplicativo, tá? Para você falar com suporte, as políticas e privacidade. E também para você entrar em contato com os desenvolvedores. Se você tiver alguma dúvida ou algum problema, você pode vir aqui, mandar um e-mail para eles, que eles vão te ajudar, que eles vão te ajudar com certeza, tá? Você pode vir aqui e mandar o seu e-mail. Agora sim, aqui embaixo tem algumas outras opções. A primeira aqui fica o histórico de saques, né? Que eu não tenho nada, mas aqui fica o histórico de saques das pessoas. Aqui também tem years, que aqui fica mais ou menos o seu ID de usuário, né? O seu código e o histórico de pontos, tá? Você pode vir aqui e olhar o seu histórico de pontos. Em converter, tem o rank das pessoas que mais ganharam. Aqui fica mais ou menos os ranks e também tem para você concorrer a sorteios de gift card e também de 5 dólares no Pcash, tá? Você pode vir aqui e concorrer a esses sorteios. O que vale mesmo a pena é na última opção, na Payment. Aqui fica as opções de saque no aplicativo. E no aplicativo de hoje tem várias formas de saque. Tem no Gcash, tem no JazzCash, tem no Paypal, Google Play, Bitcoin, Bcash, Paytm, né? E na Amazon. O que vale mesmo a pena e o que eu sempre indico é no Bitcoin ou também no Paypal. No Paypal tem 5, 10 e 20 dólares. Na verdade, você pode vir aqui e sacar essas quantias para qualquer plataforma que você queira, né? Por exemplo, aqui no Paypal. Você pode vir aqui, clicar no Paypal em 5 dólares, colocar o seu e-mail e apertar em Send, né? E depois de geralmente, assim no máximo, em 5 dias úteis, você recebe o dinheiro, tá? É bem legal. E como eu falei, para sacar, é 5, 10 e 20 dólares. Aqui em cima fica algumas informações de usuário, fica a sua balança e também o seu Paystack. E do lado fica o seu saldo, né? Como eu falei para vocês, convide um amigo e ganhe 10 centavos. Então, você pode vir aqui, convidar várias pessoas, juntar o dinheiro, depois vem aqui embaixo e sacar no Paypal. E depois de 5 dias úteis, você recebe o valor na sua balança, que vai ser bem legal, né? Gente, é isso, tá? Esse aplicativo de hoje, esse é o jogo de hoje, são essas formas de ganhar. E essas várias formas de sacar, na minha opinião, a que eu mais gostei foi vir aqui jogar raspadinha, né? Ou assistir vídeos, que na minha opinião, é as duas que eu mais gosto. E obviamente, né? Vim aqui e convidar amigos, que sim, indicando qualquer pessoa, você pode vir aqui e ganhar 10 centavos. Então, vale muito a pena você começar no aplicativo com um código. Coloca um código, pode ser o meu, para você ganhar uma bonificação bem legal e sacar muito rápido. Mas, gente, é isso, tá? Esse aplicativo de hoje, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser baixar, vai aqui embaixo e clica no último link, né? No segundo link, para baixar o aplicativo agora mesmo. Clica, vai aqui embaixo e baixa. E depois coloca um código, que vale muito a pena. E você vai ganhar uma bonificação de 10 centavos. E também lembrando que aqui embaixo, o primeiro link é o link do meu novo canal. Vai aqui embaixo e se inscreve lá, para você ganhar uma bonificação, que vai ser bem legal. Gente, é isso. Valeu por assistir. Só quero te avisar, para você se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sino das notificações, para não perder vídeo novo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou... Cãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.